O SAMU de Anápolis atende 12 cidades goianas da regional Pirineus. É nesta central que chegam as ligações via 192. Depois da pandemia do coronavírus, os telefones tocam ainda mais. Qual idade? 92 anos. Aguarda na liga que eu vou te passar para o vet regulador, tá? Não desliga. Nós consideramos o SAMU como o primeiro atendimento que a população tem. Se aquele paciente deve procurar uma unidade de saúde, ou se até mesmo o médico vai empenhar uma viatura básica, né? Ou até uma viatura avançada até o local da família para poder prestar o atendimento relacionado à situação do Covid-19. Aqui é feita a triagem e o médico regulador acompanha a ocorrência. Será que ela tem algum problema de saúde? Nos últimos meses, o número de atendimentos cresceu cerca de 20%. Isso significa que as oito viaturas de resgate de Anápolis estão saindo ainda mais para atender os chamados de socorro. Por causa da Covid-19, a rotina mudou. A cada atendimento, as ambulâncias e equipamentos são desinfectados. Todos os nossos profissionais foram capacitados para poder, tanto na paramentação como na desparamentação, que também é importantíssima para evitar a contaminação do profissional. O SAMU de Anápolis é um dos únicos do estado a contar com essa cápsula de transporte de tecnologia internacional. Como a gente pode observar, ela é toda lacrada. O paciente com Covid-19 é colocado aqui dentro e não tem nenhum contato com a equipe. Esse equipamento proporciona uma segurança muito grande para a equipe de transporte e também para o paciente. Essa cápsula foi doada por um grande laboratório aqui de Anápolis. Sempre que é preciso, a cápsula é colocada na ambulância para transportar pacientes com Covid-19. Ela tem um equipamento, um dispositivo que faz uma pressão negativa, evitando que esse ar do ambiente interno da cápsula contamine o ar externo. Então, com isso, os nossos profissionais ficam mais protegidos diante dessa pandemia.